A Favela tem que cantar comigo, é a música dos paredões Olha passa, levanta no pau sua chuca, que tu já sabe a conduta Brigadeiro te pega a sotinha, pra você ficar maluco então Trepa no pau sua chuca, trepa, trepa no pau sua chuca Trepa no pau sua chuca, trepa, trepa no pau Trepa no pau sua chuca, trepa, trepa no pau sua chuca Trepa no pau, vai jaca, vai jaca, vai jaca, trepa, trepa, gostou, só trepa Iki Teneré, respeita o menino, bendito e fora da loja dos artistas Só viola, só viola, só viola Cadê a mulher que tá solteira, mulher que tá solteira Gostosa Alô meu parceiro banha, tamo junto banha Viaja Olha passa, levanta no pau sua chuca, que tu já sabe a conduta Brigadeiro te pega a sotinha, pra você ficar maluco então Trepa no pau sua chuca, trepa, trepa no pau sua chuca Trepa no pau sua chuca, trepa no pau sua chuca, trepa no pau sua chuca, trepa, trepa Só viola, só viola, só viola Trepa no pau sua chuca, eu quero uma mulher de atitude, uma mulher de atitude, uma Uma mulher de atitude, uma mulher de atitude, não tem, não tem É você, é você, é você, é você, é você Olha passa, levanta no pau sua chuca, que tu já sabe a conduta Brigadeiro te pega a sotinha, pra você ficar maluco então Trepa no pau sua chuca, trepa, trepa no pau sua chuca, trepa no pau Trepa no pau sua chuca, 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 trepa no pau sua Toma de pau pra menina aí, vá. Diogo, o pagode é massa, tamo junto. Você é o cara, vô, velho. Ó, sempre quando o cara leva a novinha pro hotel, entre quatro paredes, né? A novinha já fica molhada, quando vê o preto. É daquele jeito, né? Entre quatro paredes ela fica molhadinha. Comigo sem sentimento, comigo sem simpatia. Entre quatro paredes ela fica molhadinha. Comigo sem sentimento, comigo sem simpatia. Então, toma na pepequinha, toma, toma na pepequinha. Toma na pepequinha, toma, toma na pepequinha. Toma na pepequinha, toma, toma na pepequinha. Toma na pepequinha, vai jaca, vai, vai. Toma na pepequinha, toma, toma na pepe. É o brigadeiro, bebê, vai. Toma na pepequinha, toma, toma na pepe. Deixa na vió, deixa na vió. Diogo Pagodão, é barça, você é o cara, tem que respeitar, viu velho? É nova, é nova. Entre quatro paredes ela fica molhadinha, comigo sem sentimento, comigo sem simpatia. Entre quatro paredes ela fica molhadinha, comigo sem sentimento, comigo sem simpatia. Então toma na pepequinha, toma, toma na pepequinha, toma na pepequinha, gostosa. Toma na pepequinha, toma na pepequinha, vai, 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 toma na pepequinha, toma na pepequinha. Toma na pepequinha. Salve, 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 salve. A mulher que não depende de onde pra porra nenhuma dá um gritão. Rapaz, a mulher é seu independente. Alô, rique, tererê, bendito e forte. Oi, toma na pepequinha, toma, toma na pepequinha, toma na pepequinha, vai, joga. Toma na pepe, toma, toma na pepe. Bagunceiro, né? Toma, toma, toma. Toma, gostosa, toma, vai. Toma, toma. Toma, toma. Olha, eu fiquei sabendo que aqui, né? Em Candês tem a menina que tem agenda semanal na semana, né? Essa eu cantava nos africanos, essa é gostosa. Segundo ela pega o novinho, terça um advogado. Quarta um homem caçado, quinta-feira é o malhado. Sexta um do pé rachado, sábado pega o viado. Domingo ela dá o cara, todo dia é vara. Todo dia é vara. Ela cai na vara, cai na vara, cai na vara, cai, 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 cai. Todo dia é vara, cai na vara. Ela cai na vara. Vai gostosa, vai no chão, vai lá. Cai na vara, vai, cai na vara, vai. Todo dia é vara. Rapazes e meninas, olha essa parada de vara, de vara As meninas adoram, né? São viciadas Segundo ela pega o novinho, terça um advogado Quarta um homem casado, reita-feira é um malhado Sexta um do pé rachado, sábado pega o guiado Domingo ela dá o cara, todo dia é vara Todo dia é vara, todo dia é vara Ela cai, 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 cai Cai na bola Vem lá, la rede, vai lá Batesecam na fara, batesecam na fara, batesecam na fara Batesecam na fara Joerro Il ห Uou